Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é um vídeo especial pro blog da Gabi. Um beijo enorme pra você, Gabi. Tá uma fofa, gente, e o blog dela tá completando um ano. Então ela me fez um convite pra participar desse especial e eu fiquei super feliz, tá? Muito obrigada, Gabi. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, assim, que você possa alcançar todos os seus objetivos e que você cresça cada vez mais, porque você é linda e você encanta todo mundo. E, gente, vocês precisam conhecer o blog dela e o canal dela também no YouTube, que ela também tem. Ela pediu pra fazer qualquer um vídeo, né, qual vídeo que eu quisesse, e eu resolvi, então, fazer o favorito de 2012. Então, assim, eu vou falar pra vocês produtos de maquiagem, tudo, e também vou falar de outras coisas também, tá? Que foram os meus favoritos, que me marcaram, que me fizeram feliz este ano, tá? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer por todo o carinho que eu tenho recebido de todas vocês. Muito obrigada de coração, eu só tenho que agradecer, tá bom? E vamos lá pro vídeo, senão vai ficar muito longo, gente, porque vocês me conhecem e eu falo demais, né? Então vamos começar. Pra começar, eu vou começar com os produtinhos de pele, tá? Eu usei muito esse demaquilante da Toque de Natureza, inclusive esse aqui já tá acabando, já. Então eu gosto muito dele, e com certeza ele foi meu favorito durante 2012. Produtos de limpeza de pele, eu escolhi esses três passos da Clinique. O sabonete líquido tá no meu banheiro, porque eu já deixo lá pra eu lavar, mas eu tô com preguiça de ir lá buscar, eu vou ter que desligar, então, né, gente, vocês sabem qual que é. Aí tem o adstringente e o creme hidratante, tá? Esses são os produtinhos que eu adorei muito, 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 então fizeram super bem pra minha pele, sabe? Super hidrataram e tudo mais. Aí tem um produtinho também que eu amei conhecer ele em 2012, que foi esse esfoliante da MAC. Ele é muito bom, gente, eu tenho que fazer uma resenha logo pra vocês. Ele é super cheiroso, sabe? E ele, nossa, ele super limpa, assim, sua pele, ainda mais eu que tenho bastante cravinhos, então ele super ajudou. Agora já vamos começar com a preparação, né, da pele. Eu usei bastante esse protetor solar da Arcona, que eu recebi, vários produtinhos aqui eu recebi da Brenda. Beijo pra você, Brenda lindona, tá? Ele é muito bom, eu gosto bastante dele, ele tem SPF 40, então ele é super ótimo, tá? E agora eu vou mostrar as maquiagens, tá? Pra começar, meu primer da Colos, que o coitado já tá terminando, dá pra vocês verem, né? Gente, eu uso muito esse primer, ele já tá acabando e depois que eu conheci ele, ele virou meu favorito, assim, logo de cara, sabe? A base também é da Colos, pra quem me acompanha sabe que eu tô adorando essa base, que ela é em HD, tá? O corretivo eu não tô encontrando, meu, da MAC. É, gente, é que vocês precisam de ver a bagunça que tá aqui no meu quarto. Mas eu vou mostrar esse aqui, que também tá sendo um dos meus favoritos, que é da Benefit. E eu uso sempre esse de cima, então já tem review no canal aqui pra vocês. O compacto, vocês sabem, que é o da Avon, sempre, acho que do ano passado também foi o meu favorito. E ele ainda não terminou, ele ainda vai me acompanhar vários tempos ainda, tá? Blush eu escolhi dois, que é esse da Quem Disse Berenice, que eu ganhei da Pamela, lindona também. É, Cereja Berê. Gente, ele é muito lindo. E ó, eu tô com ele, eu tô suada, gente, porque tá muito calor aqui. Ele é essa cor, ele é super lindo, 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 super pigmentado também. E a embalagem é super fofa, então eu adoro ele. E tem o da MAC também, que é esse aqui, ele é um mineral. E ele é essa cor, gente. Ele é muito lindo, muito, muito mesmo, tá? Então eu adoro ele. Pra fazer contorno, eu usei bastante esse da Fenza. Eu adoro ele, gente. Apesar dele ter brilho, mas na pele, assim, pelo menos no meu rosto, ele não ficou com brilho, então deu pra fazer contorno com ele. E é a cor 03, esse marronzinho, assim. Iluminador, eu usei esse aqui da Tokidoki. Vocês me viram bastante usando durante 2012, né? Ele é muito lindo, esse iluminador, gente. Adoro ele, adoro muito, muito, muito. É um dos meus preferidos. Paletas, agora, eu vou mostrar pra vocês duas, assim, que eu usei bastante. Porque, assim, esse ano, eu usei bastante a paleta de 120 cores, tá? Mas, agora, conforme foi depois do meio do ano que eu recebi alguns produtos, essas duas paletas viraram super preferidas, sabe? Que é a Snaked 1 e a 2. Gente, olha que eu não gosto muito de maquiagem neutra, mas depois que eu ganhei essas paletas, eu aprendi a adorar, tá? Que essa aqui é a Snaked 1. E ela, nossa, tem cada cor linda, maravilhosa, que eu usei bastante. E a Snaked 2, que ela é assim, ó. E essas cores aqui. Eu quero fazer uma comparação das duas, tá? Porque vocês me pedem, né? Então, logo, logo eu vou fazer pra vocês. E essa outra aqui, que ela é uma paleta de sombras 3D da Jasmine. Ela sempre me acompanha, essa paleta. Eu adoro demais ela. E o meu irmão, né, lindo, o grande William. Eu só vou deixar caí-la no chão. Caí no chão e quebrou algumas sombras, né? Super lindo isso. Ainda bem que as cores que eu uso não quebrou, mas... Ela é muito linda, gente. E, nossa, as cores são super pigmentadas. Eu aconselho muito vocês a conhecerem essa paleta. Então, juro que vocês não vão se arrepender, tá? Essa aqui da Jasmine, de 96 cores. Uma paletinha, agora pequenininha, que eu usei muito, 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 foi essa aqui. Da Fenza, que é a número 06. Essas três cores lindas. Eu sempre usava, fazia uma maquiagem com ela. Hoje eu não estou usando, apesar de eu estar de roxinho, mas eu não estou usando ela. Mas sempre, sempre eu fazia maquiagem com esse truzinho, assim. Eu adorava. Bom, eu já pulei algumas etapas, mas a base de sombra, nem preciso falar que é da NYX, né, gente? Perfeita demais, tá? Olha, não acaba. Tipo, eu uso sempre. Em todos os meus tutoriais eu estou usando ela. Não acaba, tipo, não acaba. Vou mostrar pra vocês agora esse do de sobrancelhas da NYX. Desde quando eu comprei, acho que em 2011 que eu comprei, eu nunca mais parei de usar, tá? Então, olha, ainda tem, mas a cor que eu uso, mas já já acaba também, tá aparecendo fundinho. E eu amo isso aqui pra consertar a sobrancelha. É super bom, super prático, tá? Esse kit. Delineador líquido, né, da Colortrend da Avon, que eu não preciso nem falar pra vocês, que vocês sabem que vai ser pelo resto da minha vida meu favorito. E esse aqui da NYX também, que é o Hot Candy número 11, que eu adoro, 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 adoro. Ele logo, logo acaba, já é meu segundo vidrinho e logo, logo ele já acaba já também, porque eu uso muito. Áscara pra cílios, eu usei quatro, assim, bastante, que foi a da Colossal, que vocês sempre me viam usando. Aí tem também, da Maybelline, a Great Lash. Ela é ótima pra vocês aplicarem aqui nos cílios inferiores, porque ela tem o aplicador mais pequenininho, então é ótimo. Da Colortrend da Avon, que eu adoro. E essa é da Laura Mercier, que é muito boa também. Ela é pequenininha, assim, bem boa pra você levar na bolsa, tá? Lip Balm EOS, que tá sendo muito favorito meu. E o Carmex também, mas eu escolhi esse da EOS, que eu adoro. E quatro batons que eu usei muito durante esse ano, alguns eu usei depois das férias, mas esses dois aqui eu usei bastante. Que foi o da Dylos Matte, vocês podem concordar comigo que eu usei muito ele. A cor é Cut Baby, número 22. Usei esse aqui, que é o da Intense, que é o cor 230 Matte. Ele é um rosa muito lindo, e eu adoro ele. Esses dois da MAC, que ultimamente vocês estão me vendo usar bastante, que é o Please Me. Que ele tem efeito matte. E ele é um rosa meio cor de boca. E o Snob, que é perfeito, né, gente? Eu adoro, adoro, adoro muito, muito. Então, esses aqui. Lápis de olho, esse aqui do Urban Decay. Muito bom, gente. Muito bom mesmo, adoro ele. E ele é super preto, macio, sabe? E o da NYX, que é o Milky, branco. Assim, eu uso ele tanto pra base de sombra, como pra passar na linha d'água, porque eu adoro ele bastante, tá? Apesar dele ser bem cremosinho, eu gosto bastante dele. Acho que eu não esqueci de nada, espero não ter esquecido, né? Se eu esqueci, vocês depois me falam, que depois eu falo pra vocês. Bom, agora eu vou mostrar quatro pincéis, assim, que eu amei demais. Que é esse aqui da Sigma, que é o E25. Ele é pra esfumar, e eu adoro. Ele é o pincel que eu mais gosto pra esfumar. Eu acho que ele é super bom, assim, dar certinho no meu olho, tanto no meu olho e no olho das clientes que eu maquio. Então eu adoro demais esse pincel aqui da Sigma. Gosto também bastante desse aqui pra aplicar o pó, que é da Sigma, que é o F30. Ele é bem grandão, assim, e bem fofão. Então é ótimo pra aplicar o pó. Antes eu aplicava com esponjinha, até eu conhecer esses pincéis, assim, pra aplicar. E, gente, é maravilhoso. Então eu adoro demais. O pincel, o famoso pincel F80 da Sigma, que é muito bom. Eu não gostava de aplicar base com pincel, mas esse aqui, gente, muito bom, assim, espalha super bem. E esse aqui, que é da EcoTools. Ele é muito bom, ele é bem grandão, assim, então é ótimo pra você aplicar o blush. E eu tô usando bastante, assim, pra aplicar o blush mesmo. Esmaltes também, hoje vai ter esmaltes. Eu vou mostrar pra vocês o que eu mais usei durante o ano, que foram essas cores. Pra começar, eu acho que esse foi o que eu mais usei, que é o da Make B. Eu lembro que eu ganhei ele de aniversário, e desde então eu só usei ele. Ele é um rosa com fundo roxo, então eu adoro ele. Tem também esse da Capricho, que eu ganhei numa revista, que eu comprei, que eu apareci na revista. Daí eu comprei e ganhei de brinde, que esse é uma Oh My God Colírio. Tá? Então eu usei bastante, e é uma cor bem bonita, assim, é um prata brilhante. E eu acho lindo. Esse aqui, que é da Candice Berenice, que inclusive eu estou usando, mas minhas unhas estão horríveis, eu preciso passar de novo. Que é o Douradasco. Então, esse aqui, ele é lindo, gente. Pra quem gosta de dourado, assim, ele é muito perfeito, e ele chama Douradasco, tá? E não pode faltar verdes, né? Eu usei bastante também esse aqui, que é da Hits, que é das Meninas Superpoderosas. É um verde muito lindo! Então eu adoro demais ele. E esse aqui, da Sephora, ele ficou meio esquecidinho, mas assim, eu usei bastante ele durante um bom tempo, de 2012, né? Então, foram esses meus esmaltes favoritos. Infelizmente, eu não vou mostrar roupa, essas coisas, porque o vídeo já tá muito longo, e eu quero falar de outras coisas aqui também, tá? Agora eu vou falar pra vocês alguns canais que eu assisto. Muitas meninas me perguntam quais são os meus canais favoritos. Então eu vou falar pra vocês o que em 2012 eu mais assisti, o que eu mais gostei, tá? Vou falar alguns canais de maquiagem, moda, beleza. E outros, alguns vlogs também, que sempre me fazem rir. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Pra começar, uma pessoa, assim, que eu admiro muito, que é a Tássia. Ela é uma menina linda, assim, e eu acho que tem tudo pra se dar bem na vida, crescer, sabe? Cada vez mais ela tá crescendo, e isso me deixa muito feliz. Porque, assim, eu admiro muito ela como pessoa, e o trabalho dela também é maravilhoso, gente. Ela tem um blog e um canal no YouTube, eu sei que vocês conhecem, tá? Ela é muito conhecida aqui no YouTube. E eu, assim, eu admiro ela, a personalidade dela. Ela é super fofa, humilde, simpática. Então, eu desejo tudo de bom na vida dela. E um beijo pra você, Tássia. Não sei se você vai estar me assistindo, mas saiba que eu gosto muito de você e eu te admiro muito. E outra pessoa, assim, que eu gosto bastante é a Camila Cabral. Ela é uma pessoa, assim, maravilhosa também. E super alto astral. Então, quando eu tô chateada, alguma coisa, eu assisto os vídeos dela e pulo de alegria. Porque, sei lá, ela transmite uma coisa muito boa. E eu acho que eu e ela somos muito parecidas. Então, eu adoro muito, muito o canal dela, assim. Ela mesmo, uma pessoa muito boa, de bom coração. Então, eu admiro essas pessoas. E lógico que é a Gabi, né, gente? A Gabi, eu tô aqui fazendo especial pra ela. E a Gabi, eu conheci ela. E, nossa, eu adorei o jeitinho meigo dela. Aquela delicadeza, sabe? E o sotaque dela, que todo mundo fala. Que eu adoro, gente. Adoro o sotaquezinho dela. É muito fofa. Lógico, gente. Como eu falei, tem muitas meninas que eu admiro e gosto muito. Então, um beijo pra todas vocês. Eu sempre que eu posso, eu assisto canais novos, assim, pra conhecer, tá? E eu quero fazer que nem a Tássia tá fazendo. De indicar alguns canais pra vocês conhecerem. Então, é... Sempre quando eu ver um canal legal, assim, nos meus favoritos, eu vou indicar. E tem um canal, assim, muito bacana também. Que é Futeis e Úteis. Que é da Jenny. Ela tá morando nos Estados Unidos. E eu acho que ela é uma fofa, assim. É uma loirinha super bonitinha. Super delicadinha. E eu vi o começo dela, assim. Dela crescendo, assim, o canal dela. E eu achei muito legal. Então, espero que vocês possam conhecer também. Vocês não vão se arrepender. Ela sempre tá trazendo novidades legais, assim. Agora eu vou falar de alguns vlogs bem rapidinho, gente. Porque eu sei que eu já falei demais. Que eu adorei muito, assim. E eu acho que vale a pena vocês conhecerem pra dar risadas, tá? Primeiro, a gente faz séries. Eu conheci, acho que no meio do ano. Ou no começo do ano. Agora eu não me lembro. Mas eu sei que, assim, eu adoro o trabalho deles. É muito profissional, assim. Muito legal e muito engraçado. Principalmente a Vida de Mel. Que eu adoro, gente. Adoro demais. Então, eu queria dizer parabéns pra vocês. Espero que vocês continuam, assim. Que vocês vão longe. E eu desejo todo sucesso, assim, pra vocês. Que vocês cresçam cada vez mais. Porque, olha. Não é fácil fazer do jeito que vocês fazem, não. Fica tudo lindo, perfeito. E eu adoro a Mel. Adoro a Vida de Mel. É o que eu mais gosto. Mas, assim, lógico que os outros são... As séries são muito legais, assim. São diferentes. Então, eu adoro mesmo o trabalho de vocês. Obrigada por fazerem essas séries. Pra nós rirmos muito em 2012, né? Então, eu adoro muito esse canal. Tem também para a Fernália. Que eu acho que vocês já conhecem, né? Felipe Neto. Esse povo que eu adoro, gente. Adoro muito. Mas, poxa vida. Do PC Siqueira. Também adoro. Tem também Porta dos Fundos. Gente, sério. Eu acho que... Às vezes eu... Sempre quando tem vídeo novo desse povo. Eu vou lá, assisto. Aí eu já vou ver vídeo de maquiagem. Então, eu sou assim. Adoro. E no YouTube também. Pra conhecer esses canais de vlogs, assim. Que eu acho super engraçados. Super legais. E agora também. Que eu já falei pra vocês num tweet can. Que eu falei do Invento na Hora. Que é do Lucas Lira. Ele é uma pessoa também, assim. Que depois que eu conheci o canal dele. Eu adorei. Porque é um... Ele faz, assim. Um vlog. Inteligente. Então, é isso que eu gosto. Assim. Eu acho que... Tem gente que pega a câmera. E começa a falar. Cada besteira, né? Que não tem sentido. Mas o jeito que ele fala, assim. Ele fala de um jeito que fica engraçado. Mas ele faz uma crítica. Então, eu gosto muito disso. Então, eu convido vocês pra conhecer esses canais. Assim. Eu tenho certeza que a maioria vocês já conhecem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gabi. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero também que você tenha gostado desse favorito de 2012. Me guardou isso. Eu falei muito. Porque... Gente. Tá acabando o ano. Eu precisava falar muita coisa pra vocês. E você me perguntou de muitos favoritos. E principalmente de canais assim. Então, tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou positiva. Se inscrevam. Comentem no canal. Siga o blog da Gabi Lindona. Que, lógico, vai estar tudo aqui embaixo. O post lá que ela fizer. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por me assistirem. E me suportarem este ano inteiro. Tá? E obrigado pelo carinho mais uma vez. Eu amo vocês. E tchau.